Pessoal, pessoal, chegaram esses celulares da Samsung aqui, ó. Pode pegar. Ó, o desafio é a gente mostrar como eles são sensacionais em um vídeo. O que a gente pode fazer? Pô, eu tive uma ideia. E se no Galaxy Z Fold 4 a gente estiver fazendo as perguntas? E no Galaxy Z Flip 4 você estiver respondendo pra gente? Hum, pô, parece bom. É, mas o que essa linha Z tem diferentes os celulares? Com toda essa tela dá pra trabalhar com dois aplicativos ao mesmo tempo, o tempo todo. No Flip, é óbvio, mas no Fold, além disso dá pra abrir três aplicativos ao mesmo tempo. E tanto no Flip quanto no Fold, dá pra abrir o mesmo aplicativo dividindo a tela entre as ferramentas, o painel especial dele e o resto da visualização daquele aplicativo. Esse formato do Fold é tão parecido com um notebook que ele conta até mesmo com um teclado que funciona mais ou menos desse jeito pra você que já tá acostumado a digitar num aparelho maior, só que mantendo o conforto desse formato e naturalmente no próprio Fold. É mais ou menos como você faz no notebook, só que num aparelho que dá pra levar pra qualquer lugar, que faz fotos excelentes e que é muito, muito mais leve e portátil. E mesmo que você não use nada disso naqueles momentos mais tranquilos, mais relax, mais relaxados do seu dia, ainda assim, tanto no Fold quanto no Flip, isso tudo muda a usabilidade do seu celular. Esse formato permite que você continue utilizando o aparelho, mesmo que você não esteja com ele nas mãos e possa visualizar ou interagir com ele enquanto você descansa e coloca ele em alguma superfície sem trabalho nenhum. Quando ele está desse jeito, você passa a ter um tripé pra que você utilize a câmera principal de maior qualidade do celular sem ter que ficar equilibrando ele pra tirar uma foto e facilita bastante. Também serve para tirar fotos com todos os amigos, também usando a câmera principal e ainda assim vendo tudo o que está acontecendo e como a foto vai ficar. E mesmo com o celular fechado, dá para conferir as notificações ali, da tela externa. Se for alguma coisa que não é importante e você queria só dar uma olhada, dá para dispensar dali mesmo, da tela externa do aparelho. Como são dobráveis, você pode interagir com a tela externa, ou então, com a tela interna dividida pela metade, ou com a tela interna totalmente desdobrada. No caso do Fold, são três formas diferentes de consumir conteúdo nessas telas. Bom, mas acho que esse celular fica legal para editar uns vídeos, né? A timeline fica aqui embaixo, em cima a gente vê o que está editando e tal. Pô, eu queria saber deles para jogar, cara. Mas esse aqui para tirar umas fotos é bala. E lembrando que esses aparelhos são resistentes à água. Não, 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 não! Ok, acho que está na hora de pararmos com essa brincadeira. E é isso aí, gente. Agora vocês já podem me tirar daqui, viu? Pessoal? 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 Ó, pessoal, ainda estou aqui, hein? Gente! Ó, pessoal! Ó, galera, só vamos logo que... Essa posição está ruim aqui. Ficar dobrado desse jeito... Vai logo, gente! Olha só! Nunca fiz tanta abdominal na vida, rapaz! Se bem que eu estou dobrando um pouco errado, né? O abdômen é um pouco mais para cima, né, gente? Muito bem, abdominal invertido em ação com vocês. Hum, malemolência! Isso! Mais um minha! Vem! Olha só, hein? Naturalzinho! Vai, mais uma! Hum... Muito bom! É isso aí, pessoal! Até a próxima! E não, 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 não! Não me fecha aqui! Não! Não, não, não! Não, não! Não, 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 Tchau, tchau.